Hoje é Michel Ribeiro de Resende, olha, investiguei tua vida cara, ele que começou muito cedo na música, começou com outro instrumento, mas depois partiu pra guitarra, e aos 12 anos, em vez de ele só ficar pegando aula, ele já estava dando aula aos 12 anos, é um guitarrista, já acompanhou várias cantoras, como a Érica Cristina, a Ábia Cássia, a Osana Rodrigues e a Eliette Rodrigues, atualmente trabalha como músico em sua igreja, na cidade de Itapevi e adjacências, dá aulas particulares, workshops pelo Brasil, e além disso, é hipnoterapeuta. Falei tudo, Michel? Falou, falou. Meu irmão, meu irmão, seja muito bem-vindo ao Música no Ateliê, faz tempo que eu fico de olho nos seus trabalhos, uma curiosidade nesse seu segundo trabalho de profissão, mas hoje o tapete é vermelho e é pra você, pra te receber, como todos os artistas que a gente faz aqui, e nós queremos ouvir belas histórias. Seja muito bem-vindo ao Música no Ateliê. Muito obrigado, desabençoe sua vida, e eu fico grato pelo convite, fiquei muito feliz, realmente, e até agora a ficha não caiu, caramba, onde ele me achou e tipo assim, eu me senti honrado em participar. Isso nunca aconteceu comigo. Ah, não, olha só que coisa boa, então tem a primeira vez, vai dizer que é a sua primeira live também. É, essa que eu sou convidado é a minha primeira live, e eu sempre fiz, assim, com a banda, mas assim, pra participar de uma entrevista, essa é a primeira. Maravilha, cara, se sinta em casa, fique à vontade, aqui é bem à vontade, mas assim, a gente gosta de ouvir histórias, e queremos começar ouvindo a história, é que você começou muito cedo na música, como foi isso? Isso foi igreja também, assim, muito cedo? Mas conte esse primeiro início, depois de você fazer um som aí pra nós, alguma coisa. Então, eu comecei na igreja, eu sempre fui um cara que gostava de tocar, né? Na verdade, eu ficava, eu era aqueles baquetinha, né, que ficava imitando bateria na igreja, o baterista, né? E eu receio, eu ganhei um violão, na verdade, era um tonantão, né? Não, capaz! É, só que parecia o violão do MacGyver, ele era cheio de gambiarra. Legal! Como eu era o baterista da igreja, quando o pessoal dos instrumentos teclado, ou guitarra, faltava, o baixista, não ia, eu ficava tocando sozinho. Eu falei, ah, vou aproveitar que eu tenho esse violão, e aprendi a tocar. Eu peguei um livro que o meu pai tinha na época, e aí eu comecei a estudar, assim, por mim mesmo. Eu estudei uma semana, na outra eu já tava inventando de dar aula pra quem não sabia nada. Eu memorizava pra dar aula pra uma mecadinha, só pra ter o gosto, foi legal, me ajudou. Aquela coisa de igreja mesmo, né? Você aprende um pouquinho, já ajuda o outro ali, e tal, e vai se ajudando, né, cara? Foi. Que coisa interessante. Foi. Então, sua trajetória, como de muitos, também começa na igreja. A minha também começou na igreja, cara, entendeu? Começou lá, não tem jeito, não é muito diferente, não. Mas que legal, o que me deixou curioso é os 12 anos começar a ajudar os outros, cara, em aula. Isso é sensacional. Eu não sei se eu ensinei errado na época, mas o que eu entendia dos livros na época era um livro, um livro do Carlos e a Feliz. Era um livro dele que eu aprendi a tocar. Até hoje eu tenho aqui, tá aí, guardado em algum lugar aqui no meu arsenal aqui, tá aqui, guardado em algum lugar. Então, você é daquela época da revista, ainda de ir na banca de revista e comprar aquela revistinha e tal, ficar trocando revista da Guitar Play com outros colegas, essas coisas? Você é dessa época, Michel? Isso, sou dessa época aí. Esperava o mês inteirinho pra ver o que que viria na capa e tal, era aquele negócio. Justamente. Era que ir longe. Agora você imagina eu que morava na Amazônia, na Amazônia e que o acesso era muito mais difícil e a gente ficava trocando também as mesmas informações pra poder estudar. Nos anos 80. Mas, isso é eu, lá atrás. Mas hoje nós queremos ouvir você. Depois você estuda com vários guitarristas, passa por alguns guitarristas de renome, assim, que a gente conhece, assim, por alto. E depois se torna profissional da música e hoje está aí, já acompanhando várias cantoras. Atualmente acompanha uma cantora de renome também aí na sua região, que é muito conhecida, acompanha alguns trabalhos. Eu queria que você falasse um pouco dessas experiências suas com as cantoras. Poxa, legal demais. Eu acompanhei na fase de adolescência, por indicação do meu brother, eu acompanhei a Priscila Alcântara, né? Na época, ela era criancinha pra adolescência, né? Eu acompanhei ela por cinco anos, né? E depois eu comecei a acompanhar, depois que eu saí da banda, acompanhei a Erika Cristina. Até hoje a gente está com a Erika Cristina, mas nesse meio termo, eu toquei com a Abia Cássia, com o Silvio Abrantes, com a Eliette Rodrigues, com a Osana Rodrigues. Ah, esse ontem. Ontem, foi ontem? Não. No final de semana eu ainda toquei com a Osana Rodrigues. A Osana Rodrigues ainda consegue fazer um som junto. Depende da agenda, mas estamos sempre na guerra. Hoje eu trabalho na minha igreja, né? Eu vivo na igreja, tocando pra mim. Eu tenho como se fosse... Eu me divirto no trabalho, mas eu me divirto tocando. Eu vejo alguns vídeos seus por lá, né? E é uma igreja bem grande, né? A moçada é bem animada também e tal. Eu vejo alguns vídeos. Inclusive, quero dizer pra vocês, amigos, que tem os vídeos do Michel no YouTube. E é um canal que, por sinal, tem bastante inscritos nesse canal aí, rapaz. Até me surpreendeu. Mas eu já estava lá, mas me surpreendeu o número de inscritos que tem a moçada lá. Tem umas participações bacanas. Uma jance com a moçada da RS Guita. Ó, muito legal o trabalho. Já estamos estudando outras aí. Estamos estudando. Maravilha. Queria também que você... Vamos só ler uns comentários aqui de uma moçada que chegou aqui. Porque eu gosto de ler esses comentários que a moçada deixa aqui. Olha quem está aqui. O Michel Ribeiro, essa pessoa que está dividindo essa telinha com a gente, compartilhando, vamos dizer assim. Também é um parceiro da RS Guitares, nosso brother Adão. Que aqui tem dois... Acho que tem três instrumentos da RS aqui. Na verdade, quatro. Está tudo aqui do lado. E aqui temos alguns amigos. Ó, o Micas. O Micas Cole está aqui, que é da RS. Sejam bem-vindos. Tem mais gente aqui. A Iracy. A Iracy, que é uma das minhas amigas e diretoras aqui. Diz assim, Zezinho, investiga tudo, né? Eu investigo, né? Para a gente conhecer o cliente, né? O convidado da noite. Meu amigo Mauro Luiz Bentes. Em pouco tempo. Meu amigo Mauro Luiz Bentes, lá de Roraima. Falamos com ele na live passada. Foi um bate-papo bacana. Olha, o Lucimário... Lucimário Oficial está dizendo aqui. Michel Fera está aqui na live. Está assistindo aqui. Olha o outro cara aqui. Esse aí é o característico da minha banda. Ah, então tem mais gente bacana por aqui. Maravilha. Seja bem-vindo. Nandinho Faleta, né? Nem precisa comentar que o Nandinho é parceiro da RS também. Estou no pedaço, seus mestres. Olha, mais gente chegando por aqui. Cleitos de Dalva. Itamar. Ó, Barueri está por aqui também. Sejam bem-vindos. Elva. Ingrid, acho que são seus amigos. Sejam todos bem-vindos à nossa live aqui. Toda terça-feira, o Música no Ateliê recebe um artista que compartilha um pouco da sua vida e de suas histórias com a gente. Queria que você falasse um pouco também, Michel, de como você encontrou a RS Guitars Memories. Porque você tem guitarra dupla, você tem guitarra de seis, tem de sete. Aparece um monte de arsenal aí. Como é que foi o seu primeiro contato com a RS aí? Onde foi isso aí? Quando foi? Porque quando eu cheguei na RS, que me falaram de você, ah, Michel já é das antigas, das antigas. E das antigas nunca disseram como antigo é. Então conte pra nós. Rapaz, nem eu lembro disso. Não é anos 70 não, né, bicho? Não é anos 70 não, né? 80, né? 90, né? Mas eu lembro que eu, quando eu conheci o Adão, eu tinha medo, a gente tem medo do desconhecido, né? Eu nunca, eu era um músico assim, autodidata, não tinha, as informações eram realmente difíceis. E quando eu comprei a minha primeira guitarra, pra você ter ideia, eu comprei uma guitarra de Floyd, de microfinação, não sabia nada. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. E aí, pra quando eu estourou a primeira vez a corda, eu falei, nossa, não existe esse negócio. Eu me falaram do Adão, fui e levei minha guitarra pra ele. E aí um camarada me falou, tipo assim, ó, eu escalopa a sua guitarra, isso. Eu falei, o que que é isso? Eu não sabia o que que era isso. Aí lá no Adão, quando eu levei, ele explicou mais ou menos o que que era. Cara, eu sempre gostava das minhas guitarristas virtuosas, né? Só que eu fiquei na segunda, eu não conhecia o Adão. Eu não conhecia o trabalho do Adão. E eu fiquei com medo, porque era a minha primeira guitarra, e eu ia deixar a minha primeira guitarra na mão de um cara que eu não conhecia. Eu falei, e agora? Como é que vai ser isso aqui? Fora que, assim, eu comprei uma guitarra totalmente desnivelada, totalmente fora de esquadro, medida. E o Adão acabou condenando a minha guitarra, né? Fala! Ele falou, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu falei, não, não acredito. Ele falou, é isso. Eu falei, então, Mestre, quando eu voltei pra pegar a guitarra, ela tava macia, tava sensacional. Eu falei, caramba! Aí foi aonde que gerou uma parceria. Eu falei, nossa, não, os caras têm que conhecer seu trabalho. Porque pra mim ninguém conhecia, mas ele já era um cara conceituado aqui. Aí foi onde eu comecei a mostrar o trabalho dele pra uma galerinha, quando eu dava aula, comecei a levar alunos lá, que tinham instrumentos. E aí eu comecei a tocar com essa galera. E aí começou, a parceria começou a aumentar. E até hoje, né? Graças a Deus, faz isso. Eu nem sei quantos anos fazem isso. Mas eu acho que tem mais de 10 anos que a gente tá junto com a R.E. Eu amo essas guitarras aqui. E um beijo pro Adão também. Isso aqui é uma delícia, cara. Olha aí. Olha a máquina aí. Aí eu apresento aqui pra vocês a máquina que eu trabalho, que também é a máquina parceiro nosso, né? A R.E. Esse aí acho que é o mapa de Barueri, esse aí, se não me falhar. É o mapa de Barueri. Esse aqui é o mapa da cidade de Barueri. Muito lindo, uma máquina boa de trabalhar. Não deixa nada a desejar, né? De outros instrumentos no mercado. E você sabe a procedência toda. Massivo pra trabalhar, né? E a gente que trabalha 4 horas seguidas, assim, na noite, tem que ter um bom instrumento pra poder trabalhar. Senão não consegue, né? Ferramenta ruim, não dá pra trabalhar. Mas a pergunta é, sua guitarra está plugada e você arrumou ou deixou algum som preparado ou é só pra dar um enfeite aí na mão? É, mas pra dar um enfeite. Tá de boa, tá de boa. Aí a gente faz assim. Não, aí a gente faz assim. Quem quiser conhecer mais um pouco do trabalho do Michel Ribeiro é só ir no canal do YouTube, vai ver os vídeos lá e o trabalho aqui, lá tá tudo plugado, a banda ensaiada. Inclusive, tem ele com as cantoras, tem ele com a mostrada da RS. Tem muito material lá, pronto. Fica mais tranquilo assim, né? Pra gente ficar mais leve. Olha, teve parceiros nossos que já passaram por aqui da RS. Adão Ribeiro já passou por aqui. É, o Leno, Leno Vieira já passou por aqui, entendeu? Contou história, contou história, contou das histórias dele no navio. Foi sensacional uma live e tudo e tal. E esse ano nós vamos continuar trazendo vez por um, vez por outra, quer dizer, um artista da RS. Aqui a gente faz assim, traz um artista da música e traz um artista das artes, né? E aí vamos mesclando e vamos trazendo. Mas sempre arte. Aqui nós respiramos arte. Então, você ia falar alguma coisa do Leno. O Leno, as histórias dele, cabulosas. As histórias do navio. O cara é monstruoso também. Monstruoso demais. E histórias fascinantes, né? Eu quero agora, como o Leno já contou várias histórias, e eu disse pra você, como você tem histórias, eu quero que você lembre uma história aí, nesse nosso bate-papo aqui, uma história interessante, engraçada, porque até vou dizer aqui pra moçada que está na live aqui, vai sair um quadro nosso no YouTube, um novo quadro, né? Que já tem várias playlists lá do trabalho do Música no Ateliê, mas vai sair um quadro, Michel, que é contando histórias engraçadas de bandas, entendeu? Só o que acontece, sabe, coisas engraçadas? Porque você deve ser várias, todo cara que tem banda tem histórias. Essas histórias, nós vamos coletar essas histórias, que já tem um monte, já. Eu tenho me preparado por bastante tempo. E a gente vai contar essas histórias, compartilhar com vocês pra gente rir, porque, gente, acontece coisas engraçadas na igreja, fora da igreja, nos palcos, que você diz assim, não acredito. Pois é, pode não acreditar, mas aconteceu, entendeu? Hoje, com essas tecnologias que a gente tem em celular, a gente consegue pegar até bastante coisa, mas antes não tinha celular pra gravar. Mas a gente vai contar essas histórias pra vocês. Você tem alguma dessas histórias engraçadas que você lembra, assim, que aconteceu? Ou com você, né? Você estava contando aí da sua primeira guitarra, onde o Adão desmonta a tua história, né? Que diz assim, poxa, eu tinha tanto carinho pela guitarra, cheguei lá, o cara disse que é minha guitarra, não presta, cara. É histórias engraçadas pra gente compartilhar. É complicado, é complicado. Eu não lembro, assim, de muitas coisas que, assim, mas já passei por situações extremas. É que são muitas. Agora sempre pegou de surpresa. Mas tem muitas histórias. Mas tem, mas tem, e você vai lembrar de uma dessas histórias, depois você vai compartilhar com a gente aqui, porque as histórias, assim, nós vamos coletar essas histórias, histórias que os amigos disseram, assim, não, muda o nome, a gente muda o nome. Histórias que eles disseram, muda a cidade, a gente muda a cidade, entendeu? Mas a gente vai contar essas histórias, né? Porque tem histórias que tem que mudar o cenário, né? das coisas engraçadas, assim, e eu fiz uma agora, que vai subir ao canal do YouTube, aí vocês vão lá conhecer depois, mas no link daqui, desse perfil, existe o link do canal, depois vocês vão conhecer o canal, que vai, essa live que a gente está batendo esse papo com o Michel, vai estar na sexta-feira. A gente sobe pro canal do YouTube pra que as pessoas de lá também possam compartilhar e possam ficar à vontade. A gente dá uma editada e sobe pra lá. Então, é assim, aqui a gente respira a arte e divulga a arte dos artistas. Nesse primeiro episódio, eu vou contar uma história do meu pai, que aconteceu com o meu pai na igreja. Eu não vou contar a história, mas é o seguinte, uma lagartixa caiu lá de cima da igreja, meu pai estava no púlpito da igreja, ali no palco, e ele inventou de mexer com essa lagartixa na igreja. Então, vocês já veem a história, como é que vai finalizar essa história, mas só lá depois que eu subi esse vídeo pra vocês. Beijo, é histórias engraçadas. Gente que está chegando aqui, sejam todos bem-vindos. Nós estamos conversando aqui, tendo esse papo bem descontraído e à vontade, com o Michel Ribeiro, que é músico, mas também é hipnoterapeuta. E nós vamos já chegar nessa pergunta com ele aí, uma pergunta pra ele. Ó, tem mais gente chegando aqui. Gilmar... Opa... Gilmara está por aqui, seja bem-vindo. É a minha tia. Provavelmente é a minha tia, Gilmara. Tem família, né? A família de artista sempre está presente. Então, família, sejam bem-vindos. Eu vi minha tia e minha tia também. Lili Uco, Imbra, seja bem-vinda. Nandinho, Itamar, todos são de bem-vindos. E os amigos que já são aqui, carteirinha, aqui do clube VIP, aqui do Música no Ateliê. Cara, você, além de ser músico, ter passado com isso... Ah, mas eu tenho mais uma pergunta aqui, cara. Gente, existe... Antes de entrar na hipnose aqui... E nada de fazer hipnose aí, hein? Por favor, vamos lá. Rapaz, tem um artista aqui no Brasil, muito conhecido, porque os artistas vão... Alguns vão sendo mais conhecidos do que outros. Isso não quer dizer que o artista não é famoso, ou não tem seu trabalho e não está trabalhando por aí. Aí eu estou dizendo aqui o meu caso, o caso do Michel e tudo, que a gente não está nas grandes mídias aparecendo todo o tempo, mas a gente tem o nosso trabalho e fazemos, e rodamos, e trabalhamos, e viajamos também, e saem em turnê também, mas alguns se destacam mais. E existe, cara. No mercado, no cenário musical, um guitarrista chamado Juninho Afran. E esse cara tem um vídeo do Michel dizendo, está errado, está errado essa nota, corrija essa nota aí. Eu quero saber que episódio foi esse, cara. Essa foi engraçada, e eu disse assim, essa eu vou perguntar, vou perguntar, o que que Juninho Afran estava errando de que em Urussolo a tabulatura a partidura. Continua essa história. Ele estava errando tudo. Ele estava errando tudo. Eu falei, rapaz, não faz um negócio desse não, toca direito isso aí. Ele falou, está errado. Eu falei, está, acerta, nota mastigada. Eu falei, rapaz, acerta essas notas aí. Quando eu olhei aquilo, eu digo, não acreditei. Não, não, vai, vai, não. Eu voltei o vídeo, mas eu não entendi direito. Era uma música sua, tinha uma partitura ali, tinha uma tabulatura, não dá para ler direito ali a cena. É que ele veio em um evento aqui na igreja, eu trouxe ele em um evento e ele foi passar o som, né? E aí eles estavam passando lá, tipo, o som. E aí ele fez tipo lá um trecho do Espelhos Mágicos, é um padrão que ele desce a escala, né? E aí eu falei, vamos fazer uma brincadeira aqui. Ele falou, o quê? Uma vez, no tempo do VHS, eu lembro que o Rode do Steve Vai estava ensinando o Steve Vai a fazer um solo. E aí eu falei, você já assistiu esse vídeo? Ele falou, não. Aí eu comecei a contar umas histórias assim e ele falou, eu acho que eu já vi, eu falei, vamos fazer igual. Aí eu falei, então você faz um solo aí, o seu, aí ele começou a fazer o padrão, eu falei, eu vou dizer que está errado e você vai acertar. E aí ele começou a fazer. Ele começou a fazer e aí ele começou a mastigar as notas. Aí eu falei, não, acerta essa nota aí. Aí ele fez, ah, está errado. Aí começou a fazer e aí teve uma hora que ele fez que ficou realmente mastigado. Ele falou, não, peraí, acerta isso aí, vai. E ele foi lá e eu falei, nossa, agora acertou. Ele falou, beleza. E ficou sensacional. Ele é gente boa demais, é um cara assim, fenomenal, você é louco. Maravilha, né, cara? Maravilha. Acessível. Isso é demais na vida de um artista, né? Quando a gente encontra um artista que é bom e ainda é humilde. Gente, Juninho Afran, que o Michel acabou de contar essa história, é o guitarrista da Oficina G3, para quem não está familiarizado aí, Oficina G3 que começou lá nos anos 90, entendeu? Eu acho que o primeiro, eu acho que o primeiro, o primeiro vinil deles, cara, eu acho que foi 92, que eu lembro, ou 92 ou 93, que eu tenho esse vinil. Eu tenho esse vinil, tá guardado. Entendeu? Eu acho que foi nessa média, então é uma banda muito antiga, né, que tem lá a primeira música de sucesso, Naves Imperiais, que vocês podem lembrar aí. Então, é esse Juninho Afran que ele está falando aí, que teve com ele e contou essa história. Viu como você tem uma história engraçada de banda? Pode crer. Essa já é uma das histórias. Ó, tem mais gente chegando aqui, sejam todos bem-vindos. Nossa live é nesse bate-papo com esse guitarrista. Hoje, Michel Ribeiro. Cidene, seja bem-vinda. Nossa amiga aqui, lá de Roraima, Karina, o Ed Baez, ó, tem um baixista por aqui, ó. Acho que é, acho que é mano aí, é mano da região aí. Isso, Zona Leste. Tem mais gente, tem mais gente aqui, Lucimário, ó, o Juninho, ó, o Lucimário está dizendo aqui, o Juninho errou na frente do Michel. Ah, esse cara estava lá, bicho. estava lá, ou então assistiu o vídeo, né? Cara, são histórias engraçadas, né? Ele estava lá, a gente tocou, a gente abriu o evento para eles. Isso é legal, né, cara? A gente poder compartilhar desses momentos, bem bacana. Ó, Michel, eu não sei se você viu, e se a moçada que está aqui na live assistiu a live retrasada, que eu recebi aqui, Miltinho Romero, cara, o guitarrista da banda Rádio Taxi, cara, estava aqui. Eu vi, eu vi. Nós compartilhamos da mesma pelinha aqui, com histórias, tal, rock and roll, banda Rádio Taxi, tal, né? Entendeu? Então, pô, isso é legal, porque a gente pode conversar, né, com as pessoas que também foram referentes, que a gente tinha uma admiração. Quero avisar vocês que entrei em contato com um amigo meu, e que eu era fã lá nos anos 2000, mas nunca tinha acesso a ele e tal, mas só pelo Facebook e tal, algumas coisas, mas quem vai estar aqui também, que é parceiro de ARS também, Michel, que também conhece, Felipe Alves. Nós já estamos tramitando aqui para receber o baixista do Tom Zé, entendeu? Então, a gente está articulando e tudo e tal, acertando o dia, já estamos com uma data aí meio definida, que também vai passar por aqui. Cara, aqui, nós estamos desde março, de agosto, Michel, desde agosto, que nós estamos em live. Por quê? A gente fazia o seguinte, eu tenho um espaço aqui em casa, eu recebia os amigos, convidava os amigos, estou em São José dos Campos, tudo perto aqui, a cidade. Os amigos vinham aqui, a gente gravava meio que ao vivo, dava uma editada e soltava no canal, nas redes sociais, falando dos amigos, falando do trabalho dos amigos. mas aí, veio a pandemia e deu esse freio e a gente transformou isso em live. E graças a Deus, aqui nesse perfil, a gente tem muitas pessoas que são amantes da arte, gostam de ouvir boas histórias e estão nessa noite aqui com a gente, ouvindo as histórias de Michel Ribeiro. Yes, valeu. Você viu? O pessoal que está aí, compartilha aí, que está legal pra caramba, está muito show. Cadê os corações? É assim, toda terça-feira, a gente está aqui fazendo isso. Cara, eu quero, eu tenho uma curiosidade muito grande, e é agora um momento assim, que é do, mudando um pouquinho da música, entrando nesse outro seu campo. recentemente nós tivemos um reality show, que foi o BBB 2020. Nesse BBB 2020, apareceu um cara que, eu já conheci o trabalho dele, mas, assim, falando só pra gente entrar no assunto hipnose. E aí ele fez alguma coisa lá, muito sutil, e muita gente não tinha ouvido falar hipnose, assim, e aí foi pra o BBB, e o BBB entrou no meio de uma pandemia, tava todo mundo focado ali, e muita gente perguntou, caraca, o que é isso, cara? O que é isso? O que é isso que esse cara fez? Então, assim, muita gente, assim, mais nova, viu a coisa da hipnose naquele momento ali. Claro, eu já vi alguns vídeos seus, e por que que eu tô fazendo essa pergunta, amigos que vão assistir a live depois? Porque, Michel, além de ser músico, que a gente já conversou esse papo musical, ele também é hipnoterapeuta, e trabalha numa clínica, que é a Clínica de Saúde Mental, Emocional, Hipnose Clínica. É o nome da clínica, aonde ele exerce a sua profissão. Eu queria que você falasse um pouco disso, e como é que foi sua chegada nisso, o que que te levou a estudar hipnose, ser um hipnoterapeuta. Primeiro, conte a história, o que que te levou, por esse caminho, sendo músico? É que assim, eu sempre gostei do que é da contramão do sistema, que as pessoas acham que é místico. Quando eu era criança, tinha um programa que passava na televisão, se não me falha a memória, acho que era no SPT, Viva a Noite, e vinha um cara que chamava, chama-se, ainda tá vivo, acompanho ele, é o Fábio Coentes, ele vinha com uma história bem dormido, bem dormido, tal, e a galera comia cebola, e falava que era maçã, comia alho, e falava que era nozes, castanha, ele colava os caras no chão, colava os olhos, e o pessoal via o artista, eu falava, eu preciso fazer esse negócio. Eu achava que era charlatanismo, é combinado um negócio desse, não pode ser, não existe, tal. Eu sempre gostei desses negócios, eu gosto de mágica, eu faço mágica, trabalho com hipnose e música, esses são os meus trabalhos. Mas, eu vim e estudei a hipnose, hoje eu atuo na profissão, há uns seis anos, mais ou menos, depois que eu entendi realmente a hipnose, que ela funciona, e eu vi que não era combinado, eu descobri também que ela pode ajudar muitas pessoas, e é muito mais rápido do que de uma forma convencional. Porque a hipnose, ela vai na raiz do problema, no caso de um problema emocional, a gente trabalha com o emocional, e a hipnose, ela faz isso. Na verdade, tudo que tem origem emocional, tudo que tem fundo emocional, a hipnose, ela resolve, assim, é um, é muito rápido, assim, questões de poucas sessões. Eu já trabalhei pessoas, assim, que está com três, quatro, uma pessoa, eu trabalhei com 15 anos, tomando tarja preta, e, assim, é lógico que eu não falei que eu parava de tomar remédio, porque eu não posso fazer isso. Mas, assim, a pessoa sai totalmente mudada, com outra visão, né? A gente ressignifica, a pessoa sai dali querendo viver novamente, né? Então, assim, eu achei fantástico, já aconteceu na minha família, eu já perdi pessoas, gente queridos, assim, que tiraram a vida, e poderia, que antigamente, se eu soubesse, eu poderia ter ajudado, né? Hoje eu fico muito feliz em saber que eu consigo ajudar muitas pessoas, que têm problema emocional, tipo, tá tendo, tipo, ataque de pânico, ansiedade ao extremo, né? Porque numa hora dessa, o remédio só remedia, e a hipnose, ela vai na causa, então, eu não tô, tipo, colocando o problema debaixo do tapete. Às vezes a pessoa, ela tá ansiosa, né? Ou ela tem uma crise de pânico, tudo tem um início, né? Tudo tem um início. E se você vai num, num processo assim, vai num profissional convencional, ele vai te dar remédio, né? Mas o problema tá ali, né? Então, numa situação dessa, realmente o remédio só remedia. E quando você procura um terapeuta profissional na área da hipnose, a gente consegue ir na causa do problema. Indo na causa do problema, a gente arranca o mal pela raiz, quando a pessoa emerge, abre os olhos, ela fala, nossa, eu, quem tem vontade de morrer, quer viver. É sensacional. É sensacional. Hoje, eu tô, a gente conversou no teste, eu tô desde as oito da manhã. Eu não consegui parar. Você vê, as pessoas, elas querem ajuda. Só que a mídia, ela mostra a hipnose de uma forma, né? Que as pessoas têm medo. Então, quando elas veem a hipnose, elas já veem muito ruim, porque elas têm a hipnose como última alternativa, né? Então, se as pessoas viessem e falassem, não, a hipnose realmente funciona, eu vou lá, não teria tanta demanda, né? Mas é natural as pessoas terem medo do desconhecido. Muito natural. Eu compreendo isso daí. Mas o artista que fez lá, que trabalhou no BBB lá, que foi o Pyong, ele popularizou pra essa galerinha do YouTube, Pros adolescentes, né? Porque já tem uns caras da velha guarda que já vêm fazendo isso, né? Mas o Pyong, ele popularizou porque ele tem muitos seguidores, na praia dos adolescentes, tal, assim, aquele negócio. E quando ele foi pro BBB, muita gente acabou vendo também, né? Na nossa época era o Paco Coentes, né? Mas hoje tem muitos nomes aí sensacionais também, que tipo, são muito bons, né? Que inclusive são meus mentores. Tamo na guerra sempre aí. Cara, que coisa interessante. Gente, vocês estão ouvindo isso? Eu não sei se é algum áudio seu ligado aí perto, Michel, tô ouvindo um barulhinho diferente. Não sei se é alguma coisa, mas não tá interferindo não, mas eu tava ouvindo um pequeno. Olha, gente, nessa clínica, existe um site, na clínica que o Michel trabalha. Não sei se a clínica é sua, que não entendi. É a sua clínica. É a sua clínica. Essa clínica, existe um site, tem no Facebook, você vai encontrar. Vou repetir o nome, depois eu posso até deixar aqui embaixo. É Clínica de Saúde Mental, Emocional e Hipnose Clínica. E lá, eu fui ler os depoimentos da galera. Olha, eu vou, depoimentos que estão lá. Eu só vou, não vou dizer o nome das pessoas, depois se vocês quiserem, pode ir lá. Mas, ó, cheguei no consultório, desacreditadas e cheias de traumas, depois de ficar trancada no elevador. Gente que tem pânico de elevador. E você sabe que pra viver em São Paulo, e em prédios, ou você vive ou não vive, meu irmão. Não tem duas alternativas. Outra pessoa, conseguir superar medos e traumas. Outra, sofro de dores acometidas pela endometriose. E procurou o Michel pra tratar esses mesmos e traumas. Inclusive, várias pessoas de depressão comentaram lá, deixaram seus comentários. Tá lá, pra você ouvir. Eu tô falando aqui o que está escrito lá. E o profissional está aqui na minha frente. Cara, quando eu vi esses depoimentos, eu fiquei olhando, né? Porque às vezes a gente vê hipnose, como você às vezes faz, assim, antes de estar ali com os músicos, alguma coisa muito rápida, né? Só um vislumbre ali, só pra gente ter uma ideia do que é. Mas quando eu vi a clínica, os depoimentos, eu digo, rapaz, o negócio é muito sério. Aí eu fui dar uma pesquisada, eu fiquei encantado com esse negócio, cara. Porque, eu digo, cara, não é só aquilo que a gente vê no negócio ali, não. É lá atrás. E aí, esses pacientes seus falaram isso, cara, eu fiquei encantado, cara. Poxa, que legal. Eu fico muito feliz, né? É que, assim, a mídia, ela mostra o lado do entretenimento. O lado do entretenimento é diferenciado, cara. Só que, assim, você vê as pessoas imitando, cumprindo esses negócios e fala, não, o cara vai entrar na minha mente. Isso é tudo mito. Não existe eu entrar na mente de ninguém. É tudo mito. A pessoa só é hipnotizada se realmente ela quer. Mas, assim, as pessoas, na clínica, como é diferenciado, a pessoa, a gente consegue resolver fobias, traumas, deprê-la, gagueira. Você sabia que a maioria das pessoas... Gagueira, cara, gagueira. Tem muita gagueira que é de origem emocional. E você percebe que a maioria das pessoas que é gago, são homens. A maioria tem gagueira que é de origem fisiológica. Mas a criança, quando é o menino, ele tem aquela carga negativa maior. Tipo assim, o pai fala assim, homem não chora. Ou engole o choro, engole o choro. Aí o cara fica... Tem criança que até engole, assim, como se fizesse o ato de engolir. E, a partir daquilo, ele desenvolve uma gagueira, né? Tipo, fobia social, tudo o que for. Vício, trauma, tudo o que for, assim, de origem emocional, a gente consegue resolver. Já, tipo, o caso de anorgasmia, ejaculação precoce, tudo o que for daqui, a gente consegue resolver, cara. Que interessante. sensacional. Que interessante. Olha, Michel, você é um dos caras, assim, que eu bato muito nessa tecla, assim, com meus amigos artistas, porque, você vai conhecer, vai concordar. Às vezes, a gente encontra músicos bons, assim, e músicos que estão começando uma trilha. E ele só é músico, vamos dizer, naquele momento, só músico. Aí você encontra o cara, 10 anos, ele continua sendo músico. 20 anos, ele continua sendo músico. Não estou desmerecendo você continuar. Até porque músico, é uma profissão que você estuda todo o tempo, todo o tempo. Não existe esse negócio de férias, entendeu? Miltinho Romero disse aqui, músico vive em quarentena direto. A gente passa por essa quarentena, mas a gente nem está vendo muito, porque é estudo direto, é tirando arranjos do cara que chega a partitura e tal. Então, não desmereço. Mas, quando você vai para a Europa, quando você sai do país, vai para os Estados Unidos, que é uma matéria nas escolas, você chega lá, vê o cara que é ator, o cara faz sapateado, faz balé, entendeu? Aí o cara está no circo, e aí o cara pega dois, três instrumentos e toca, é excepcional instrumento. E aí o cara diz, eu sou artista. Eu sou artista, eu sou artista. Então, você é um dos caras de exemplos, que está na mágica, está na hipnose, é músico, faz todo o trabalho. Então, meus amigos músicos do Brasil, do mundo, que a gente tem amigos espalhados, você é artista, você pode, se você quiser fazer balé, você vai ser um bailarino muito bom. Se você quiser fazer mágica, você vai ser um mágico muito bom. O Michel é o exemplo disso, fazendo essas coisas, saindo um pouco da música, e indo um pouco para o outro lado. E, de certa forma, tudo está ligado, né, Michel? De certa forma, tudo está ali numa linha tênue. tênue. Eu ajudei uma pessoa que ia trabalhar o foco dela, que, no caso, estava na escola, e ela precisava tirar 10. E, com a hipnose, em três provas, ela tirou 10, porque a gente não fazia o foco dessa pessoa. Caraca, isso! Caraca! Isso é interessante, isso é interessante. Olha, Michel, nós temos uma pergunta aqui, já para você, e eu quero passar essa pergunta aqui. Olha, tem o comentário da moçada aqui, ah, sim, muito bem, eu ia, a Itamar fez um comentário aqui que eu ia te perguntar. A primeira, já vou te perguntar logo isso. aonde é a sua clínica? Qual a cidade, o endereço, alguma coisa que as pessoas depois podem te procurar? Sua clínica é onde hoje? Ela está aqui em Itapevi, tá? Itapevi, no Jardim Paulista. Fica na Primo Alpe, qualquer coisa, pode pegar o meu endereço, tá aí, tipo, tudo no site, tá tudo direitinho. O meu WhatsApp também, eu atendo. Também, para as pessoas que moram fora daqui, eu atendo online também, sem problema. Eu atendo online. Olha que maravilha. A pandemia, ela fez muita gente, né, vim para esse lado, né, do online. Então, eu vim também. E está legal pra caramba. Para quem tem medo, aqui na clínica, a gente trabalha com todas as regras governamentais, máscara, álcool em gel, tudo. Mas tem pessoas que ainda está na segunda, né, pra isso. Então, a gente faz online, sem problema nenhum. Maravilha. Maravilha. Olha, eu ia fazer uma pergunta pra você, que eu faço pra todos os artistas, mas hoje, na nossa prosa, você me mostrou outra coisa. Ó, Michel, desde o dia 16 de março de 2020, eu estou dentro de casa. Por quê? Sério? É, sério. Eu, a esposa, e a minha mãe. Então, nós três aqui, e duas cachorras. Então, nós conseguimos, a gente já trabalhava em casa, a gente vinha fazendo esse trabalho online, né, internet, essas coisas assim, lá atrás, muito antes da pandemia. Então, quando chegou a pandemia, eu digo, nós vamos continuar o que a gente já faz, né, o meu ateliê é em casa, eu faço minhas obras aqui, entendeu? A música parou, parou o show, mas eu tinha meu ateliê em casa, a esposa trabalha em casa, e minha mãe, graças a Deus, por ir no linha do destino, veio passar uma série, se caiu a pandemia, ficou aqui comigo, está aqui, a gente cuidando dela, e da esposa. Então, muitos artistas sofreram demais, você sabe que no ramo da música, a Moçara sofreu pra caramba, que você é músico, sabe disso? E você me falou hoje, que está atendendo desde as oito da manhã, meu irmão, e ainda está no consultório, na clínica, porque ainda não teve tempo de sair, para a gente fazer a live junto. Cara, você é um privilegiado, nesse seu trabalho, é por isso que eu digo, o artista tem que estar em outros ramos, meu irmão, para não sentir tanto, num momento desse. Eu, por exemplo, graças a Deus, continuo fazendo as minhas artes, nos instrumentos, devagarzinho, faço um, faço dois, faço a semana, que é um processo delicado, e assim, vamos passando. Mas, graças a Deus, assim, você foi um cara privilegiado, nesse momento, cara, muito privilegiado mesmo, graças a Deus, que você lá atrás, lá atrás, disse assim, eu quero a hipnose, porque nesse momento de pandemia, você está atuando, né, cara? Não é legal isso, cara? Poxa, é legal, é legal, é legal, graças a Deus, nessa parte, Deus tem me abençoado, tá legal pra caramba. A gente vê que muitas pessoas estão sofrendo, eu procuro ajudar, de todas as formas, e a gente tá na guerra, e tá muito legal. Temos mais alguns comentários aqui, olha, a Iracy disse assim, que interessante, meu Deus, né, realmente, Iracy, eu quando eu fui dar uma olhada, assim, já tinha uma curiosidade, mas o Michel, eu acompanho ele faz tempo, e lá atrás, lá atrás, tá até num comentário, lá em algum lugar, no Instagram, disse assim, Michel, se você não quiser ser músico, ou não tivesse essa profissão, você podia atuar, nessa praia. Só que eu não sabia que ele atuava, realmente, profissionalmente, eu tava brincando ali, porque eu vi ele, lá naquela coisa de, de uma hipnose, assim, com os amigos, assim, vai, como é teu nome? O cara, não consigo dizer meu nome, não consigo dizer. E aí, ele faz, ele faz um videozinho, brincando assim, e tal, e eu disse assim, pronto, você pode usar. Quando eu, quando eu fui sondar lá atrás, um pouco, eu disse assim, vou convidar o Michel pra uma live, pra falar sobre isso. Aí, descobri que você, já era do ramo. Então, sensacional. Ó, tem mais gente aqui. Nandinho dizendo, topzeira, amém, você. Tem mais aqui o Augusto, dizendo, power master. Ó, essa é uma palavra que o Michel usa bastante. Eu acho que é amigo do Michel. Micas, vou lá pra ver quantas sessões pra mim tocar igual o Michel. Tá louco, o cara toca muito. Ô, Micas, ô, ô, Micas, ô, Micas, não preciso nem ir lá, Micas. Você toca muito, cara, não? Tem mais gente comentando, chegando por aqui, que bacana, Itamar. Olha, o Vili Gama chegou por aqui, acho que é amigo, maraviloso, sejam bem-vindos. E aí, tem mais uma pergunta, Michel. Vou dizer aí. A pergunta é, tem tratamento de hipnose para quem tem TBP? Saiu. TBP, TBP, taxa de proteína, é isso aí? Eu não sei o que que é. É isso. Se foi isso, exatamente. Será que você, Itamar, pode traduzir esse códigozinho pra gente, que a gente repassa a pergunta pro nosso amigo. Olha, tem mais gente chegando aqui. Lucimara, Romulo, tá chegando aqui, eu acho que é seus amigos por aí, cara. O Romulo é o baixista lá, que toca comigo. Anda bem, você tá louco, pensa no negrão. Que manja. Mano demais, safado, safado. Legal, legal. Amigos do Michel que estão... Transtorno bipolar. Transtorno bipolar. Transtorno bipolar. Geralmente, o transtorno bipolar, né, ele já é o limite da linha. Demanda, às vezes, remédio. Eu trato, só que essa pessoa tem que estar... O cachorro tá latindo bastante, né? É, eu tô ouvindo, cara. A pessoa tem que estar remediada. Já tratei, só que assim, ela tem que estar, tipo, em dias com o psiquiatra dela, porque, às vezes, pra ela estar, tipo, tranquila, né, ela precisa estar remediada. Precisa ver se realmente essa pessoa tem também transtorno bipolar, porque é um diagnóstico que demanda tempo pra ter, né, o profissional sabe disso. Às vezes, a gente vê um cara que tá, tipo, assim, ah, de dia tá legal, e a noite tá hoje, mas esse cara é bipolar, é de lua, né, mas pra você pegar um cara aí e falar que ele é bipolar, demanda, né, muito tempo, demanda tempo. Mas se realmente foi diagnosticado, demanda, foi, o psiquiatra foi, investigou, demorou pra chegar no diagnóstico, teve o diagnóstico, eu, eu trato, eu trato também, a gente consegue, só que assim, essa pessoa precisa, ela tá em dias com o seu psiquiatra, pra gente ter um resultado legal. A hipnose é uma ferramenta fantástica, que traz melhorias incríveis, né, e o cliente, a pessoa pode ter um resultado excelente, sensacional. É show. Caraca, que show ouvir tudo isso, cara. Eu fiquei, vou repetir aqui, a gente tá conversando com Michel Ribeiro, ele que é músico, né, tem uma trajetória de muitos anos aí, começou aos 12 anos na música, mas também é hipnoterapeuta, né, e é uma linha, assim, de um trabalho, do lado profissional, que eu acho que nesse momento de pandemia, tem muita gente que deve ter se procurado, ou procurado, e procurado outros profissionais por aí, porque muita gente passou uns momentos muito difíceis, né, cara, nesse momento de pandemia. E aí, a pergunta, com a pandemia, cresceu o seu atendimento, ou já vinha, era uma coisa que você, foi surpresa para você? Assim, sempre teve uma demanda legal, porque, assim, a gente estamos na era da informática, daquela overdose de informação. Hoje em dia, a gente tá aqui, por exemplo, a gente tá aqui na live, mas eu posso estar pensando, poxa, eu deixei alguma coisa para trás, ou depois da live eu preciso fazer alguma coisa. Dificilmente, hoje em dia, a gente tá aqui, falando aqui, estamos aqui, estamos vivendo esse momento, né, então as pessoas sempre estão ansiosas nessa época de informática. E na pandemia, como as pessoas se viram mais, os casais ficaram mais juntos em casa, os filhos em casa, o pessoal ficou, o pessoal pirou, piorou a situação. E aí o pessoal buscou, né, bastante ajuda, porque, assim, a ansiedade, ela não tem cura, ela é da gente, só que ela tem controle, ela tem controle. Se eu chegasse e falasse assim, nunca mais, nunca mais vai ter hipnose, nunca mais vai ter ansiedade. Você seria uma pessoa apática, tipo água de salsicha, você ia falar assim, eu ia falar assim, ô, vamos fazer uma live, vamos lá, vai, beleza. Vamos lá. O filho, pai, vamos jogar bola. Vamos lá, filho, vamos jogar bola, vai. Não tem aquela adrenalina. A ansiedade é legal, você tem esse negócio. Agora, aquela ansiedade tóxica, negativa, ela te atrapalha, faz você comer, sem, né, você fica daquele jeito, vai e busca, tem uma fuga na comida, tem uma fuga, tipo, na compra de um sapato, na compra de alguma coisa, acaba gastando com uma coisa ou outra, né, as pessoas surtam por causa disso, né, e o pessoal procurou bastante, a gente conseguiu ajudar, graças a Deus. Maravilha, maravilha. Isso é, isso é, podemos dizer, podemos dizer que é um trabalho divino mesmo, sabe, de poder conduzir pessoas a mudarem, né, cara, a mudar, a sair daquela linha. Eu posso te contar uma história? Dá tempo, rapidinho. Claro, aqui é você, rapaz. teve uma situação que aconteceu, um dos primeiros casos meus, faz tempo, mas foi um dos primeiros casos, que, geralmente, eu sempre, quando agenda com o cliente, um dia antes, eu acabo, tipo, ligando, ó, tudo certo, porque eu, é agenda, né, eu trabalho com agenda, tudo certo, pra tal hora, a pessoa fala, não, beleza. Teve um caso de um rapaz, que eu não, eu não chamei ele um dia antes, por causa da correria, então acabei não chamando. No dia seguinte, eu atendi um caso de manhã, e quando foi perto da hora, tipo, dele vir, perto não, uns meio-dia, na hora do almoço dele, eu mandei uma mensagem pra ele. Ele trabalha ali pro lado de São Paulo, você deve conhecer pra aqueles lados, viaduto do chá, aqueles lados ali, ele tava por ali. E, assim, eu liguei pra ele e falei, e aí, tudo bem? Vou usar um nome aqui, não é o nome dele. Eu falei, e aí, Diego, beleza? Tudo bem? Ele falou, cara, eu não tô muito bem não. Eu falei, ó, tá confirmado pra hoje? Vem que aí você vai viver em sua melhor versão, eu vou poder te ajudar. Ele falou, cara, eu vou te falar uma coisa, você pode não acreditar, mas eu tô aqui. Ele falou que estava exatamente no viaduto do chá, olhando pra aquela altura, e falou assim, tá aqui, nesse momento aqui, pensando em tirar a minha vida, porque eu não aguento mais. Pra mim, tá tudo difícil. Mas só porque você me ligou e falou que tipo assim, eu consigo viver e isso vai mudar a minha vida, eu vou aí. Ele veio, cara. A gente fez três sessões só. Três sessões. O cara tá bom, até hoje ele me agradece, vive bem, tá vivendo e tá tipo feliz da vida, né? Porque ele entendeu que ele é um recurso pra viver, né? E tipo, geralmente quando a pessoa, ela quer tirar a vida, ela na verdade, ela não quer tirar a vida, ela quer acabar com aquele sofrimento, aquela dor, né? E a hipnose, ela mostra pra pessoa que na verdade, ela tem um recurso pra viver bem, né? Ela tem um recurso. É lógico que existem situações que precisa de mudança de hábitos. Às vezes a mudança é de atitude. Tem gente que trabalha num emprego super desgastante, mas ganha milhões. Mas ele vive triste. E tem gente que tipo, trabalha, tem o seu saláriozinho bem pequenininho ali, mas vive bem, né? Então tipo assim, tem que ver se coisa, o que compensa, o que é mais legal. Então tipo assim, tem coisas que, é mudança de hábito. E às vezes mudança de ambiente. Ah, se trabalhar, pra mim ganhar muito bem, me estressa, faz eu brigar com a minha mulher em casa, meu filho não me tem, eu chego, não compensa. É muito mais interessante eu ganhar pouco, diminuir os meus gastos, e tá com a minha família em dia, meus filhos em dias, ele olhar pra mim e falar assim, poxa, que legal. Amanhã, se o camarada tem uma filha, pra um rapaz vir namorar a filha dele, ele vai falar, não, esse cara pra mim namorar tem que me amar mais do que o meu pai me ama. Poxa, isso é legal. Então, as pessoas tinham que ver por esse lado. Depois que eu conheci a hipnose, comecei a trabalhar isso, eu comecei a ter essa empatia pelas pessoas, não, vamos trabalhar e vamos ajudar essas pessoas a viver melhor. Então é isso. Sensacional, cara, sensacional, sensacional. Gente, nós estamos indo para os cinco minutos finais de nossa live, você vê como passou rápido, a gente não tocou, é música no bateria, mas a gente precisava ouvir esse cara, entendeu? Porque ouvir um profissional que atua na área e certamente você conhece pessoas que podem estar do seu lado no trabalho, podem estar na mesma igreja, podem fazer parte da sua banda, podem estar no seu convívio próximo que está precisando de ajuda. Então não é porque é meu amigo que está aqui na frente, mas se você conhece e tem essa afinidade assistindo a live, pelo menos compartilhe com alguém que precisa de ter uma luz de alguma coisa. Pode não ser o Michel que atenda essa pessoa, mas a pessoa pode identificar tem um cara, então existe uma linha para me seguir aqui e você, assim como o Michel, assim como eu ou outra pessoa, você pode estar abençoando, libertando, ajudando a libertação de alguma pessoa que está precisando. Ainda mais nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo no Brasil, que tem muita gente que perdeu seus casamentos de 20, 30 anos, saiu de casa, perdeu familiares e está sem direção. Então, eu só tenho a agradecer. Tinha uma pergunta do Micas aqui, mas depois a gente pode até responder ele, porque senão não vai dar tempo, era se você já atendeu artista, artista famoso, alguma coisa assim, que o Micas fez essa pergunta. Se cuidou de algum artista, acredito que sim ou não, não sei. mas eu quero que você deixe suas considerações finais, cara. O Tapete Vermelho hoje foi para você e você veio nos abençoar aqui hoje. Então, a live maravilhosa, quero dizer aos amigos que assistem aqui, hoje aqui, os amigos do Michel, o Música no Ateliê é toda terça-feira e toda terça-feira tem um artista aqui de diferentes artes que vem compartilhar e abençoar nossas vidas assim como você abençoou as nossas hoje. Suas considerações finais, meu amigo. Dois minutinhos. Eu gostaria de agradecer primeiramente a você pelo convite. Muito obrigado. Amei ter participado, acompanho o seu trabalho. Você é um cara sensacional. Gostaria de agradecer também a minha família, os meus parceiros da RS Guitars, o Threat Rios. Gostaria de agradecer também o pessoal da Gute Palhetas, da Tecni Forte, tá bom? Os melhores cabos. Não tem como dizer. É os melhores. É o melhor. É o melhor dos melhores. Quero agradecer a todos que compartilharam, que puderam estar aqui com a gente, parceiros de banda, de igreja, amigos, parentes que aqui estiveram comigo. Muito obrigado de coração. Precisar, o meu Instagram tá aí, é só chamar, a gente conversa e se tiver algum amiguinho que precisa de ajuda, pode contar comigo, a gente vai estar sempre aí, podendo ajudar. Bom, desabençoe demais. Maravilha. Gente querida, muito obrigado pelo carinho de vocês, quero lembrar a vocês que a gente tem um canal no YouTube, o meu canal, e essa live, depois ela é levada ao YouTube, você pode compartilhar com as outras pessoas, eu vou salvar ela aqui no IGTV, você pode compartilhar ela também inteira, no YouTube eu dou uma editada, dou uma diminuída em algumas coisinhas e tudo, e a gente joga lá, sobe ao YouTube e você pode compartilhar. Vou deixar o link do Michel, o nome da clínica, o telefone também, e muito obrigado mais uma vez, gente querida, amigos, amigos do Michel, meus amigos, amigos aqui do Clube Música no Ateliê, muito obrigado pela presença de vocês em nossa live de hoje. Michel, cara, obrigado, cara, obrigado, 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 que Deus abençoe a sua vida, vamos dar um tchauzinho, a gente dá um print aqui, aí, garoto, grande abraço a todos, tchau, tchau, obrigado Michel, Deus abençoe. Valeu, até mais. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.